Bom dia Paulo Roberto, bom dia ouvintes da rádio, aqui quem fala é o amigo Sargento Madreaga, agora veterano da Polícia Militar, trazendo um fato diferenciado das notícias de polícia. Ontem ocorreu uma partida de futebol pelo Campeonato Carioca, profissional entre as equipes do Framengo e Aldax. E entre esses jogadores havia um natural da cidade de Murié, trata-se do goleiro Leandro Naziozeno. Leandro foi aluno da escola do Caique, aqui no Barra Encoberta em Murié, tem familiares na Encoberta, no Santa Terezinha e no bairro, se eu não me engano, no bairro Pateago. O Leandro, na época ele era muito grande, muito alto, ele sobressaía sobre os demais alunos, então ele quase que era o maior oral dentro da escola, no que tange assim, a bagunça, que é a bagunça boa. Mas o Leandro, nós conversávamos muito com ele, professores, diretores e principalmente nós, policiais militares, que no caso eram os aplicadores do programa Jovens Construindo a Cidadania, o JCC. E no caso era eu e o outro aplicador era o Sargento Ronaldo, também veterano da polícia agora, aposentado. Então nós conversávamos muito com ele sobre mudança de comportamento, que ele tinha que amadurecer, que Deus tinha um caminho maravilhoso para ele, mas que ele tinha que fazer as escolhas corretas. E para nossa grata surpresa, ele cresceu, amadureceu e buscou no futebol o que ele ouviu da gente, que tinha que praticar mudança comportamental. E foi convidado nos clubes do interior de São Paulo, onde ele disputou o campeonato paulista da segunda divisão, série A2, e foi passando por várias equipes, ele já está bem rodado. E para nossa surpresa agora, ele está no Aldax, como titular, e fez a sua partida ontem no Maracanã, no grande templo do futebol mundial, onde ele foi derrotado, a equipe dele foi derrotado por 1 a 0, mas o Leandro não comprometeu em nada, fez uma bela partida, fez defesas, foi muito seguro durante o jogo. Então o exemplo do Leandro, que vem de família humilde, é exemplo a ser seguido por outras crianças, outros adolescentes que vivem em zona de risco, em área de situação difícil. e que fica culpando o mundo por sua situação. O que eu tenho de aconselhar essas crianças é seguir o exemplo do Leandro. Hoje o Leandro é pai de família, o Leandro é casado, é evangélico, cristão, e ele, em momento algum, ele nega que os conselhos do passado fizeram a mudança na vida dele. Mas eu digo ainda mais, os conselhos foram dados, mas principalmente a vontade dele de ser alguém e ser exemplo por alguém, e essa fez a mudança. Então que os jovens aí sigam o exemplo do Leandro Naziozeno, hoje goleiro do Aldax, no Campeonato Carioca. E aí Obrigado.